E aí galera, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual horário você está assistindo esse vídeo aí, tá ligado? Vou fazer para vocês sobre os malocas, tá ligado? Que acabou os malocas, graças a Deus eu saí desse inferno, porque está muito difícil aqui, tem muita gente que fica me criticando, me falando muitas coisas, eu não ligo, tá ligado? As críticas são bem-vindas, mas eu estou fazendo o certo, eu fiz o certo, tá ligado? Porque quem criou o conteúdo dos malocas foi eu, entendeu? Inclusivemente esses meninos aí, falou para mim que são meus fãs, eram meus fãs, tá ligado? Queria colar em mim, apesar que pegou meu hype e sumiram, tá ligado? Virou as coisas e sumiram, a maior precisão que eu tive em toda a minha vida. Então vamos lá, começa por aqui, tá ligado galera? Se ligue só o que aconteceu, ó, ó, ó. Primeiramente, bom dia, aqui o Bola Dão está falando, eu contentei aqui meu amigo aqui e está rolando umas conversas aí, umas histórias de mimimi na internet, não tem nada a ver, entendeu? É, gente, o cara que é um amigo nosso, andava fazendo vídeo com a gente, se afastou da gente, está querendo pagar de vítima, dizendo que ele perdeu o Instagram. Pagar de vítima? Não quis ajudar ele, para ele dar o dinheiro para o povo, isso é mentira, está aqui ó, a mensagem aqui ó, no dia que ele perdeu o Instagram, eu mandei, e aí mano, quem... Ó gente, no dia que ele perdeu o Instagram, não foi isso, tá ligado? Ele falou comigo depois, porque eu não queria falar com ele mais, e ainda falei com ele aí, aí eu disse, é mano, é foda, que porra, é isso mesmo, tá ligado? Só eu não queria dar ibope mais para ele, porque eu já estava vendo a falsidade, tá ligado galera? Então, é isso que eu estou passando essa, essa versão para vocês, porque no dia que eu caí no golpe, eu precisei dos dois, quando eu caí no golpe, eu disse, aí irmão, eu estou com o link aqui para a gente vender a sandália quadrada, você pode me ajudar, que eu caí no golpe, e eu vou dar um tempo aqui, de estar fazendo um vídeo, tá ligado? Vamos dar um tempo, me dá uma força aí, me responder, não me responderam não, sumiram, tá ligado? Sumiram, na maior precisão que eu tive toda a minha vida, teve o outro, o outro, vou falar aqui para vocês agora, esse daqui ó, que eu não quero citar o nome dele, tá ligado? Botei aqui dentro da minha casa, sabe o que ele falou a primeira vez, e aí mano, vamos gravar quando? E aí, quero gravar com você, eu disse, mano, eu só vim para cá, ainda pensei duas vezes, porque eu só gravava meus vídeos juntos, olha o que está rolando aí, tá ligado? Essa briga todinha com os malocas, se eu estivesse sozinho, e muita gente me mandou, mano, grave seus vídeos só, não cole com esses caras não, é tudo pilantra, tudo safado, aí eu disse, não mano, beleza, como a minha humildade, tá ligado? Sempre prevalece na minha vida, aí eu peguei, vamos mano, gravar, venha para cá, esse do cabelinho, abri as portas, apaguei tudo para ele, deixei aqui em casa, comprava comida, o cara não tinha um tostão no bolso, eu dava, estou falando isso aqui, não é me achando não, galera, eu ajudei ele, ajudei, tá ligado? Não estava nem ganhando dinheiro, eu fui, ajudei ele, na maior precisão, porque eu tive toda a minha vida, os caras sumiram, aí depois colou quem? Esse aqui, ó, ó, esse que colou, beleza, tá ligado? Ó, ó, vamos continuar aqui o vídeo. Isso aí já foi depois que eu já, a minha conta foi hackeada, hackeada, veja se me procurou para poder mandar mensagem, aí Matheus, está precisando de alguma coisa aí, mano, para recuperar a conta, eu paguei foi oito mil, peguei dinheiro até com a Jota emprestada para poder recuperar a minha conta, porque tinha muita gente caindo no golpe, eu fico puto com isso, mano, repare só, vô. Com o Instagram dele, estou tentando aqui, aí eu falei, mano, tá foda, que porra é isso? Eu fiquei sem entender, até liguei para ele também, chamada normal, aí ele entrou na internet. Por que ele não falou que eu atendi? Eu não atendi, que eu vi a chamada dele, eu vou falar com ninguém, se ligue só, vô. Mentira, pessoas famosas não, mentira deles, eu chamava os caras direto para gravar, saber o que ele falava para mim na Mansão Maromba, inclusive, quem levou ele para a Mansão Maromba tá ligado? Eu queria gravar com eles, tá ligado? Lá na casa, chamando ele, ele disse, mano, aqui não é tipo de conteúdo para mim, não. Toda hora eu chamava ele, e ele disse que eu queria gravar com o famoso, nunca na vida. Vamos ver aqui o resto do áudio. Deixei de lado, pô. Como é que eu vou deixar uma pessoa de lado, se está comigo desde o começo? Desde o começo está comigo? Aí os caras se juntam comigo, metem o pau em mim, tá ligado? Lá ele, desculpa aí falar. Aí bota para lascar comigo, aí fica falando mal, precisei, mano. Os caras não me ajudaram, era para ser uma equipe unida, os maloca, unido, pô, unido. Rolou, foi falsidade, é muita gente que fala que eu sumi deles por conta de dinheiro, pô. Nunca na vida, o dinheiro foi para a minha cabeça, nunca. Eu gosto, pode ser uma merrequinha, velho. Eu passando bem na minha vida, não preciso estar rico, não. Tá ligado? Para você pegar essa visão. A galera tudinho aí fica falando, ó. Deixa eu mostrar uma gravada aqui para vocês aqui, ó. Olha o tanto que eu falei com ele, família, ó. Ó, só faltei me humilhar, só faltei me humilhar, não. Isso aqui foi mais que humilhação, né? Falei com ele, ele não respondeu. Olha a rapidez aí, que ele não para. Falei falar o quê? Falei falar isso, ó. Minha filha me encontrou para falar de dinheiro, tá vendo? Eu quero o meu dinheiro, que deu parceria, tá vendo? Do negócio do clipe, só quer saber de dinheiro. Não entendi, não, só quer saber de dinheiro. Como eu quero saber de dinheiro, velho? Tudo que o cara vinha para cá, eu pagava tudo para o cara, e o cara com mentira, pô. Na moral mesmo, ó. Diferente da gente. Nós estamos aqui para trazer alegria. Diferente da gente, tá ligado, gente? Eu não quero ser melhor que ninguém, tá ligado? Se os caras colou comigo, foi pegar meu hype, cresceu a fama aí, os caras aqui me abandonou, tá ligado, velho? Ainda de falar que eu não sou humilde, botei os caras aqui dentro de casa, velho. Sim, resumindo, esse daqui, esse daqui, que eu não quero citar o nome dele, esse daqui, depois chamou esse para conversar. Tá ligado, galera? Chamou esse para poder gravar. Eu disse, mano, eu não estou bem não para gravar, não. Ele pegou, meteu o macho com ele. Sabe o que ele fez para mim? Pegou o hype desse, cresceu. Estou falando aqui a verdade. Cresceu e me abandonou. Tá ligado? Porque esse aqui gosta de sugar o hype dos outros. Passou aqui dentro de casa, aqui na minha casa. Escute só o resto. Tá bom, gente? E eu, falando que deu oportunidade para a gente, nada disso. Melhor estar na caminhada. Tem sete anos, né? Sete dias não, tá bom? Quem conhece a gente sabe, ó. Ó, já vem trazendo personagem. Nada a ver, velho. Ele já vinha fazendo vídeo normal, assim, da porta de casa, na varanda. Eu não. Peguei e meti as caras. Fui correr perigo. Foi na rua, no calçadão, aqui no centro de Aracaju. Não, doutor. Em todo o Brasil. Rodei. Tá ligado? E ele dizendo que foi eles que inventaram. Mentira, pô. Tá ligado, galera? Eu odeio mentira, pô. Eu odeio mentira, pô. O família, esse negócio aí de dizer que foi ele que criou o maluco, ele é um mentiroso. Quem criou o maluco foi cabisbaixo. Essa chinela... E outra mentira deles. Quem criou esse personagem da Sandra... A Sandra foi cabisbaixo. Tô nozeleira foi cabisbaixo. O jeito de maluco foi do Ice, que faz vídeo com o Neca. Tá ligado? Não quero botar ele, não. Porque eu sou fã deles, tá? Não quero botar ele nesse bolo, não. Repare só, vô. Olha, muito mais que a Sandra de cabisbaixo, mano. O cara falou que era fã dele. Eu sou fã do cabisbaixo. Tá ligado? Teve até uma desavença aí que aconteceu sobre meus vídeos. Mas os meus vídeos é totalmente diferente do de cabisbaixo. Acho que eu faço vídeo na rua. Tá ligado? Como eles estão fazendo. Faz vídeo na rua. Com a reação das pessoas. Cabisbaixo tem um talento surreal. Cabisbaixo, irmão. Tô falando de você. Não quero botar você no meio da gente aqui. Tá ligado? Mas você é muito talentoso. Agora o cara pegou diminuindo o cabisbaixo. Bom, não existe isso aqui, galera. Ó, esteve atitude de encontrar boladão. Porque o boladão já tava crescendo. Me abandonou. Já foi pra quem? Boladão. Tá ligado, galera? Ó. Pera aí. Ó, ó, ó. Ó o que ele fala aqui, ó. Eu que tive atitude de chegar em boladão. É, não tenho nada a reclamar dele. Que ele me botou na casa dele lá tudo. Eu botei. Nada disso, tá bom? O cara me ajudou sim. Ajudei. Eu chamei ele. Daí, daí ele marcou. Pera aí, bora chamar boladão. O cara vai dar bom com nós. Ele falou. Não, mãe. Eu não vou chegar não. É porque é vizinho do cara. Eu que tive que ter atitude de chegar em você. Não foi boladão. Eu que tive. Porque eu não conhecia o boladão. Não conhecia. Tá ligado? Ele queria gravar com a gente. Mas eu não conhecia. Aí depois o TT ligou pra mim. Antes eu posso gravar com o boladão. Posso gravar com o boladão? Disse, vá, mano. Pode gravar. Mestre e macho tava já em outro lugar. Tava viajando. E ele tava aqui em casa. Disse, vá. Deu certo os vídeos. Repare só. Graças a Deus deu bom. Como é, gente? Eu mesmo não tiro o método dele. Deve me botar dentro da casa dele. O cara teve toda a humildade de me colocar na casa dele. Mas quem conhece ele de verdade. Sabe que ele não é essa pessoa que ele tá se passando. É só dizendo que é humilde. Isso e aquilo. Gente, pelo amor de Deus. Eu não tô aqui pra dentro de filho. Como é que o cara tá falando um negócio desse? Eu botei o cara dentro da minha casa. Ajudei o cara. O cara passou o tempo todo aqui na minha casa. E outra, galera. Pra você não esquecer. Quando ele mandou a mensagem pra mim a primeira vez. Eu aceitei. Ainda pensei duas vezes. Pra não colar com esses caras que eu gravava sozinho. Beleza. Depois, arrumei o personagem do maloca. Tá ligado? O caminhão. Viralizou o vídeo. Eu disse, mano. Quer saber de uma? Você vai mudar de vida. Você vai viralizar na internet. Tá ligado? Venha pra cá o mais rápido possível. Fique aqui em casa. Vamos gravar junto. Eu disse pra esse aqui. Eu disse pra ele. Tá ligado? Repare só, viu? Tô aqui pra esclarecer. E mudou de vida. Mudou de vida. Graças a Deus ele mudou de vida. Como eu sempre falei. Não tenha raiva deles. Eu fiquei triste por conta do golpe que eu tomei. Tá ligado? Não porque o meu Instagram eu perdi. Porque por conta do golpe que eu precisei dele não me ajudou. Tá ligado, galera? Tá bom? Eu não ia falar disso. Porque meu tempo é sagrado. Eu quero trazer muita alegria pra vocês. Muito vídeo. E etc. Tá bom? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por chegar onde eu cheguei. Onde ele chegou. Há quatro meses atrás. Bola da tarde. Parabéns. Não tenho nada de falar de bolada não. Não, tá ligado? São algumas mentiras que ele falou. Tá ligado, galera? Mas de boa. Ele cresceu. Tem quatro filhos. E pra ajudar a família dele. O cara cresceu na internet. E saiu da vida de barbeiro. Graças a Deus tá dando certo. Mas eu odeio mentira, pô. Mentira. Vocês aí. Eu tô falando aqui pra vocês verem a verdade do que aconteceu, galera. Aí tô aí trazendo a alegria. Fazendo você se divertir junto com ele aqui. Que é bastante humilde, tá ligado? Eu não entendi porque ele se afastou da gente. Bastante humilde. Se afastei. Por que ele disse aqui? Que ele se afastou comigo. Por que eu se afastei? Que eu não gosto de safadeza, mano. Pra vocês verem. Eu gostava de gravar só. Colei com os caras. Tá todo mundo aí contra mim, mano. Tá ligado? Sem saber da verdade. Pra você ver a internet. Quando bate isso aí é coisa boa. Mas quando suja, suja mesmo, mano. Tá ligado, véi? Ó. Esses golpes aí. Eu acho que ele quer a credibilidade dele, né? Pra usar do nosso nome, né, gente? Mas é isso aí, gente. Se você confiar na gente, tudo bem. Se não confia também, fica na mão de vocês, tá bom? Tá vendo, véi? Mano, isso aí é inadmissível, véi. Na moral mesmo, eu não aceito. Eu não quero chegar aqui a falar, assim, chegar nesse ponto de falar isso pra vocês. Eu só quero que vocês me entendam. Como ele falou ali, se vocês não quiserem acreditar, não acreditam. Mas se quiser acreditar, também numa boa, tá ligado? Então, essa é a minha versão que eu passava pra vocês, galera. Viu? Boa noite, fica com Deus e marcha. Tá ligado? Ordem no progresso. E vem muito conteúdo pra vocês aí, galera. Que eu vou criar outros personagens aí. Pra dar tudo certo. E futuramente eu vou falar pra vocês que eu mudei. Tá ligado? Que eu vou mudar tudo. Tá ligado? Isso aí, galera. E aí, um abraço pra todos os malocas do nosso Brasil. Se puder me marcar aí, pode marcar que eu reposto aí no Instagram. Um cheiro, galera. Um abraço. Fica com Deus.